Música Fala galera, aqui quem fala com vocês e é o Limp, você está no LPM Play e se liga só galera Vamos jogar aí o novo Cuphead da Play Store, garoto certinho Tapem, aumentou muito o volume aqui Que isso mano, que coisa absurda é essa Espera aí meu filho Vamos nessa aqui galera, how to play, vamos ver Tá, isso aqui né, vamos nessa aqui Vamos ver hein E se liga só galera, vai vir novas fases em breve ó Caraca mané, o bagulho vai ser sensacional Vamos ver como é que é o negócio aqui, vamos ver Vamos ver como é que é o negócio aqui Vamos ver como é que é esse Cuphead aqui Tapem, o barulhinho está certo hein Vamos ver Ah feio mano, tomei dano Tá capeta Filha da política Desce capeta Desce Deixa a bombinha aí, deixa a bombinha E agora E a bomba Eita Eita Bomba, agora ferrou Sai diabo Filha da política Acabou, acabou Aí trolou Aí trolou Eita Ferro Ô piranha É padrão Será o bagulho mano Será que o bagulho é padrãozinho Ah mano, não creio nisso Ah mano, não creio nisso Sai diabo Aê, vai aê, morreu, morreu Ah feio, vai, 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 vai Eita capeta Ah feio mano Pensei que ia desviar Mané Ah que piranha mano O que que vem agora Capetinha não morre não, mano Aê Ah Tomei dois hits Sai Aí galera Aí ferra pra caramba Às vezes trava o controle Sai diabo Sobe, sobe, sobe Putz Aí foi doideira Fica aqui capeta Sai Vou zerar essa bexiga aqui Essa fase eu zero Tô com cinco de HP Agora vai, agora vai, agora vai Caraca Vieram os bots mano Aê, aê, aê Vai, agora vai, agora vai Aí trollou Aí trollou pra caramba Né jogo Pô mano Como que eu vou desviar mano Ah mano Tá trollando essa merda Vai vir um boss Vai vir um boss agora Cadê De novo Morreu Morreu Ah é fogo Caraca Vai vir Vai vir mais essa sequência Mano É infinito Pô, é infinito É infinito É infinito Pô Aí é infinito O bagulho Ah galera É infinito É infinito Pô É infinito É infinito É infinito É infinito Tomar nas orbas mesmo É infinito É infinito É infinito É infinito Porque não deu não Tá maluco Tá maluco É infinito Esse capeta aí Tomar nas orbas Cabronco É infinito Essa porcaria Caraca Mano Cê é louco Tá maluco Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Deixa um like Se inscreve Não esquece Galera Se inscreve Lá no outro Canal também Canal secundário O link Estará na descrição Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Valeu E Falou